A pergunta é, qual é a sensação de ter uma salveira rebaixada, vou falar a verdade para vocês, não tem boca não, eu não tenho a sensação ainda não de uma salveira embaixo, mas está um pouquinho, está um pouquinho baixinha, vou falar a verdade para vocês. Nossa, acabei de lavar o carro, velho, nossa senhora, essa água de podre aqui, anei o carro, você sobe ainda, olha, um pouquinho pega, olha, aí, vem baixo, muitos falam que a salveira é um pouquinho baixa, olha o sofé, que joga, muitos falam que a salveira é um pouquinho baixa, não acho não, velho. Acho que dá para baixar mais um bolinho, o povo olha na rua assustado. Aí rapaziada, para quem não conhece, essa aqui é a Saverona do canal, chama, ela não tem boca não, tá, os caras falam que ela é baixinha, mas acho que dá para baixar mais. Credo, ô, só faltou um 2x4 aqui, credo, só um zinho, só ver sem som, você está ligado o que é, né, nossa senhora, a bicha é ignorante, a pentona dela, em base, ô, isso aqui é sonho, tá, não tem boca não, só. G5ona, G5ona, credo, 18x35, sem som, de frente, ah, não tem o que fazer, né. Para passar um quebra-mola, ó, para quem pergunta, ó, primeira, encostou o para-choque, passou tudo, passa devagarzinho para o para-choque, traseiro, não quebrar, aí, pô, você está doido. Então rapaziada, isso aqui não tem base não, né, velho, isso aqui é sempre foi sonho mesmo, e para quem pergunta, ó, essa Saverona, é fixa, é fixa, né, não é fixa, é roxo fixa. Para quem me segue no Instagram, viu o vídeo que eu postei, zoando, que a roxca é toda alta, né, aí eu fico zoando de roxo fixa, mas acho que é só a roxca, rapaziada. Não levanta nada não, né, mas acho que é só a roxca, tem base. A parte mais difícil da, da, da pizza é ali, ó, a garagem lá de casa, né, tem base. Nossa, ela é ruim demais, moço. Vou mostrar para vocês. Aí. A roxca é ruim também. Ó, a garagem. Quando é um abençoado para perto ainda, que aí fica bom mesmo. Para estercer também é uma luta, menino. Ó. Vou virar só até aqui, ó. Aí você volta. Coloca a ré. E vira só mais um pouquinho. Vai pegar na caixa. Aí você volta. Aí você volta de novo. Ó, você volta. Se tiver carro subindo ou descer, a gente espera, meu. Está doido. A feita é judia. Aí vai, ó. Ah, a garagem. Mas, tem que entrar daqui, né, tá? Aí você já joga aqui, ó. Vocês vão chorando para a choca. Vocês estão chorando o carro, agora vocês vão chorando. Agora a hora do para a choca chora. Olha só. Ó. A linha à frente. A frente passou. Ó o traseiro. Ouve o traseiro, ó. Ó. É, fi. A fixa, mano. Só para vocês. A melhor parte é essa daqui, ó. Você para o carro na porta da garagem. E fica viajando nele, mano. Ô, você nem acredita em carro de seu, tá? Nossa senhora. Tem base, não, ó. Tanto que é lindo, menino. É. Nossa senhora. Tanto que é lindo, menino. Tem base, não, ó. Tanto que é lindo. Tem base, não, ó. Tem base, não, ó. O que é lindo, esparada de madeira. Montfinho, mandito, vida louca desde o seu. Ataquitos inimigos, mas o carro da rua. Tipo, mas é louvado. Gentio de maneira, do carro é de folga, Hoje é a escola que nasceu, sempre um dia em cima da meu chumbida, meu penteiro de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta, eu sou o tipo de cara que não me sententa De tanto me escutar o nome, por ele eu atendo, na madrugada na fita, com o veneno Eu queria mudar, eu queria mudar